Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que hora só vai ficar, agora que a gente vai continuar aqui, a nossa aventura em Dismantle. Vamos simbora, né, partiu diretamente de... Meu Deus, por que que eu sempre embolo na hora de falar isso, cara? Minha língua é presa. Acho que eu... Hum, eu tenho que tomar água, né, velho? Calma lá, deixa eu pegar minha água, até aqui do ladinho, ó. Aí eu falo, peraí. Diretamente de... Não consegui falar, diretamente de onde a gente parou, vambora. Hum, o que que eu tinha pra fazer, velho? Eu tinha que ir... Ah, eu tava indo pra esse relé, né, velho? A gente vai pegar essa estrada aqui e vai reto, né? Pra ativar aquele relé ali. Beleza, temos também... É, tem que abrir o portão, tem um relé... É, é isso aí, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Vamos simbora, eu não consigo passar aqui ainda, porque eu tenho que melhorar a minha... O meu pé de cabra com dano até 25. O meu pé de cabra atualmente... Temperatura de sobrevivência, menos 10 e 30. Sério que esse cara só vive até 30 graus? Tipo de sobreviv... O quê? Hã? Isso, é algum tipo de bactéria? Esse cara aqui, mano? Que porra, na moral... Beleza, né, velho? Vambora. Eu já tinha descansado aqui. Deixa eu dar mais uma descansada, só pra ver quanto é que tá o dano do meu pé de cabra. Meu pé de cabra atualmente está com 20 de dano. Nossa, eu tenho que melhorar ele mais duas vezes pra eu conseguir quebrar aquele portão ali. É... Tá com o meu pãozinho agora, tá com... Eu tô gravando esse vídeo de manhã, né? Acabei de tomar um café zolio. Nem sei que nem a minha xícara de café, velho, mas enfim. Café é vida, né, gente? Tá, vambora por aqui. Nossa, mas não, velho. Tá de noite, né? Eu não vou de noite. Não, vocês me desculpem, mas eu não vou sair de... Para de noite só pelos memes, tá? Só porque eu sei que você gosta... Você que tá vendo, eu sei que você gosta de um meme. Eu sei que você gosta de me ver sofrer. Eu não vou cair nesse buraco aqui, né? Eu sou tão trouxa a ponto de cair nesse buraco aqui. Bom de Deus, né? Tá, volta. Boa noite. Douglas. Isso, Douglas! Ô, porra! Vem, vem. Ah, vai, vai de onde já ia. Toma aí, ó. Otário. Vambora, tá. Beleza. Cara, eu não vi aquele... Aqui em cima tem coisa, né? Mas eu não... Ô, ovo. Não consigo subir ali. Cara, o que será que... Vixe, mano. Meu Deus. Meu Deus. Nossa senhora, malqueta. Será que eu preciso para subir ali, velho? Vamos lá, velho. Nossa. Ah, tá muito fácil de matar. Vai. Vamos embora, velho. Tá fácil porque meu pé de cabra tá no nível alto, né? Então, por enquanto, tá bem facinho de matar. Mas aí, esse aqui não parece muito pequeninho. Para justificar o trator. Pequenininho, né? Investigue o sinal anômalo. Sinal anômalo aqui. Parece pequenininho porque eu... Ah, cara... Ah, por que eu vim de noite, mano? Nossa, que ideia idiota. Tá, tem que investigar o sinal anômalo aqui. Onde é que eu tô? Eu tô na fazenda? É, eu tô em direção. Em direção e a gente vai indo e vai descobrindo o que tem no meio do caminho aqui para... Para explorar, né? Por que que eu fiz isso? Era para ter vasculhado primeiro. Mas o idiota quebrou, né, velho? É porque, porra, Douglas, gosta de quebrar as coisas, né? Saco de bich aqui da coisa. Quebra isso. Eu acho que quebra. Nossa, vem couro, vem tudo, velho. Tem que ver que também vai me dar as placas de circuito, né? Lástico também é sempre bom. Tá, eu tô precisando agora... Um... Um baú. Esse local aqui não tem uma foguerola para o pai, não. Olha aí, ó. Não vai dar espaço. Pera, calma, gente. Calma lá, calma lá. Eu preciso de um baú. Alguma coisa... O que que é isso? Por que que tem uma placa aqui? Placa não é cara que eu corri. Nossa, tem muita coisa. Calma, pera, 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 pera. Realmente não tem, velho. Pior que não tem, tá? Não tem uma foguerola aqui não. Acho que tem uma foguerola ali em cima, ó. Tá bem pertinho daqui, inclusive. Tá, não. Nossa, não tá mesmo. Ah, mano. Por que que eu vim caçar aqui, velho? Eu queria investigar aqui, beleza. Mas não vai dar, não. Porque não tem uma fogueira aqui. Não tem nada. Eu queria guardar as coisas, né? Um porrinho de passarinho. Já pega aqui. Tá. Passarinho esse que faz nenhum no chão, velho. É... Quero, quero, né, velho? Só pode. Vamos quebrar a casinha do bruxo aqui. Faz o colher aqui também. Espera que a gente consegue, né? O que não consegui, já era. Deixa pra trás, mano. Ó, tem cerâmica aqui, velho. Cerâmica é muito útil, bicho. Mas eu não vou ter espaço pra ela, né? Olha lá, ó. Aqui. Faz esse plano pra cá. E vou catar a cerâmica. Porque, no meu ver, a cerâmica é mais importante, né, velho? Porque eu quase não acho. Vai dar comida, né? Nossa, tem um milho aqui, mano. Nossa, deu aquele negócio. Eita, mais aquele negócio. Não, peraí, gente. Calma lá, calma lá, calma lá. Peraí, 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 peraí. Eu vou voltar lá na minha outra fogueira. Ali embaixo. Tá longe. Tá longe, mas a gente consegue chegar lá rápido, velho. Peraí. Eu volto lá na fogueira, olha. Pronto, eu voltei na fogueira. Mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou dormir, mano. Na moral, ele tá fora, velho. Tá, tamo no nível 6. O que a gente pode fazer? Caçador de tesouros. Mostra os tesouros. Mostra... É... Tesouros enterrados. Estoque os outros tesouros escondidos no mapa quando você se aproxima. Pontos de vida máxima. Cara, uma pior que tesoura é boa, uma vida máxima também, né, velho? Pô, isso aqui também... Não, mas isso aqui eu não quero pegar porque, tipo, tem fogueira a cada esquina, né, velho? Não, porra, pra que eu ficar comendo meus materiais? Depois eu posso cozinhar e o efeito é bem melhor, né, que eu vou ganhando vida máxima. Bora fazer um caçador de tesouros? Vambora. Caçador de tesouros, então, hein. Agora, o que que eu... Olha aqui, espatou. Não tá liberado ainda não, né? Tá... Ah, tá sim. Falta 10 ferros agora. Né? Interessante. Esse boné aqui... Olha, eu posso fazer um boné, hein? Bloqueio de dano e dano de arremessáveis contra monstros, mas 10%, né? Aí a gente vai liberando mais coisa aqui pra cima, no caso. Pesca também, meus amigos, mas tem coisa pra caramba, velho. Vou fazer um bonézinho. Vou fazer um boné, vou fazer um boné, vou fazer um boné. Dá bloqueio de dano, é sempre bom. Parou no inventário, como é que a gente equipe... Olha meu bonézano! Nossa, só faltou um óculos aqui agora, vai ficar parecido comigo, né? Beleza, a gente fez um boné de beisebol. O que que é isso aqui? Explorador. Traje padrão pra quem fica muito tempo na natureza. Olha esse negócio, mano. Mais um espaço material. Tô quase fazendo ele. Eu tenho um tecido suficiente. Eu não tenho plástico, eu não tenho borracha. Uma borracha. O plástico é mais fácil, uma borracha que é foda de achar, né? Mas, bora dormir? Ainda não, mas eu tô ficando com o som. Ainda não, mas eu tô ficando com o som. Olha aquele, velho. Vocês viram? Por que o cara não dorme, mano? Não fez isso. Calma, 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 calma. Eu roubo esse puto lá embaixo, velho. Ele me bateu, né, velho? Tá, eu vou voltar ali pra me curar de novo. Pera aí, rapidinho. Não, não. Calma lá, não valeu. Essa run aqui não valeu. Pera, 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 pera. Eu vou voltar e vou cortar igual eu fiz agora, tá? Eu corto e já volto pra lá pra onde eu tava, né? Que é lá em cima, lá. Pronto, chegamos na fazenda de novo. Agora eu vou voltar ali pra pegar meus materiais, né, velho? Vamos pegar minha madeira que tá aqui. Só esperando a gente vir aqui dentro. Aqui dentro e pega meus temperos e etc. Que tão tudo aqui, beleza. Não dá pra... Dá pra conseguir alguma coisa pra aumentar nossos pontos de vida? Sopas de chile, sete tomates e sete temperos, tá? Eu tenho sete temperos, mano, eu tenho sete tomates. Ah, o que que tem pra fazer aqui, velho? Chamado do humano. Investigo, sinal anônimo. Aqui não tem nada pra fazer. Ele só falou que a fazenda é muito pequena pra esse trator, né? Tem um estoque de produtos ilegais aqui. Não vejo muito sentido em ficar aqui, né? Eu queria saber como é que eu quebro a borracha ali, velho. É, quando eu... Olha, quando... Uh, quando um... Quando um... A borracha tá em cima... Beleza, viu? Beleza, que eu vou ficar com esse plástico aqui pra ele pegar meu pneu aqui, né? Quando a borracha tá em cima de alguma coisa e só quebrar, ela espatifa também, velho. Interessante isso daí, né? Mas não tem mais nada em cima. Tá, vamos em direção ao relé. E a gente vai tentando sobreviver no meio do caminho, né? Por aqui, deixa eu ver. Tá, eu vou andando. Ó, é pra cá mesmo. Tem uma estrada aqui embaixo, mas lá embaixo tem aquele gordão. Vocês lembram do gordão? Pois eu lembro dele, né? Bora voltar no gordão. Vamos dar uma surra nele. E pegar o que ele vai dropar. Seja lá o que for. Porque a gente tem que seguir aquela estrada. A estrada do gordão. Tá aqui embaixo. Esse gordão tá por aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá algum canto ali, peraí. Deixa aqui. Claro, é claro, é claro. É claro, é claro, é claro, é claro, é claro. Vem, vem. Vem, vem. Mais um não, velho. Os caras não conseguem brigar se chamar os prêmios. Não, por favor. Ai. Tá. Ok. Ele não me deu dano, tá de boa. Eu quero dormir, velho. Aí, boa, 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 boa. Vamos aproveitar que eu já tô aqui. A gente já pega esse negócio aqui, né, velho. Nossa, pior que eu tô precisando de plástico também, né? Tá. Tá de boa. A fogueira... Tá aqui pra baixo, a fogueira, né? Buraco, que eu não posso cair. Tem que guardar o que tem que ser guardado. Não dorme. Senão vai renascer todo mundo. Bom, agora a gente volta pra lá, pra cima. O gordão tá esperando a gente aqui na estrada. Eu sei, pra você... Porra, eu devo ter ficado andando pro lado pro outro aí, né, velho. Você deve estar falando, porra, o cara não sai do lugar, mas... Putz, é assim mesmo a vida de sobrevivente, né? Porra, o gordão... Tem obras enormes. Tem todo tipo de material aí dentro. Ah? Não deu dano não. Uma nova escola vai ser construída nessa área. Cara, será que tem todo tipo de material aqui? Bora dar uma zoiada? O que que tem aqui? Já vi que tem cerâmica. Tem também uma cafeteira aqui pra gente quebrar. Que vai dropar plástico, velho. Porra, precisa que eu dropar um circuito eletrônico. Mata eu não quero não, bicho. O que que eu jogo esse matinho fora ali? Sim, todo tipo de material, inclusive um gordão. Quero encontrar esse cara, velho. Ele chamou. Eles chamaram todo mundo! Já que tá vindo... A gente dá um pau nele. Vambora, vambora. Nossa, é rápido, hein? Meu Deus do céu, ele cospe. Irmão, pelo amor de Deus. Irmão, você fica cuspindo aí, velho. Como é que eu vou te matar, seu porra? Gente, não dá pra matar ele. Não dá pra matar, não dá pra matar. Ele vai ficar cuspindo. Resistente, hein? Ah! Isso não me dá dano. Ah, ele é fácil. Só fica dando voltinha nele. Meu Deus, meu Deus! Calma. Ó, toma aí, toma aí, toma aí. Ok, ok. Vomitadores humanos. Ele droppou um pneu, velho. Cara, é fácil. É relativamente fácil de matar ele. É só ficar dando voltinha que ele morre. Minha vida, cara! Que vó porra é essa? Nem vinha vida diminuindo. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Eu fui lá depois da minha vida, velho. Nossa, mano. Eu ia morrer com a minha vida, velho. Estão tomando dormindo, velho. Aí, puta merda, mano. O que que é isso? Eu tô tomando. É qual a coordenada? É 13, o 7. É 13, o 7. Nossos cachorros começaram. Vocês não tão ouvindo cachorro? Pois é, né? O que é que eu vou fazer, velho? Você não vai entrar. Isso é um registro automático sentado do K23, a Station do Crown. Ah! Douglas, 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 Douglas. Você não vai. Você não vai dar dessa, né, Douglas? Bora voltar pra fogueira. Vai guardar os materiais. Bora dormir. E bora pro relé de conexão, velho. Já passei muito tempo aqui. Tem muito tempo aqui já. Relé. Agora, agora vambora. Agora é sério. Agora a gente vai pro relé de conexão, beleza? Vamos embora. Ó, matei o gordão que eu tinha prometido na lua passada. Não era aquele gordão, não, tá? Mas era outro. Mas a gente matou, pelo menos, né? Pô, tô evitando essa... Praga, velho. Eu droppo um bagulho, né? Pode deixar pra trás também, né? Porque eu tô evitando ele que eu vou evitar o loot dele, né? Só por aqui. Aquele cara, ele é chato. Ah, porra. O cara me viu na hora, né, velho? Claro que ele me viu, né? Ah, você me deu dano ainda, seu porrinha. Ah, velho. Calma, mano. O que o Renan tá de pôr, né? Acho que tem. Acho que tem. O cara do ácido. Chatão também, velho. Onde é que eu tô, mano? Agora eu tô num local totalmente desproporcional. Era pra mim tá aqui embaixo, velho. Pera. Ah, beleza. Cheguei na rua. Agora a gente vai seguir reto aqui. Segui a rua, né? Pra cá, velho. Pera. Pera, você me deu dano. Ah, não, me deu dano. Eu tomei dano de quê, velho? Eu tomei dano de alguma coisa como eu tava correndo, velho. Não tem porte. Eu nem vi. Ah, deixa aquele cara do ácido o quê? Grey Heaven. Campo das Sebs. Ah, tem uma fogueira aqui, mano. Graças. Ok, acendemos uma fogueirola. Sempre bom, tá? Bora guardar nossas coisas. Bora dar uma descansada. Porque eu não vou voltar tão cedo mais. Agora, né? Por enquanto. Acendeu 10 fogueiras. 1000 XP. Nossa, que bom, hein, velho? Ah, que bom. Ali é greens. Um rádio aqui, velho. Essa casulha aqui. Sala do dia, batata e trigo. Nossa, tinha mais um escondido. Que bom, cara? Tá maluco? Ok. Bora ver o que aquele rádio tá falando. Oh, tem louça aqui. E se eu virar pra lá, tá difícil, irmão. O que esse cara tá fazendo, velho? Boa. Boa. Nossa, tem muito. Gostei, gostei desse local. Gostei, gostei, gostei. Tem muita... Tem muita... Muita cerâmica aqui dentro, né? Material raro aqui, velho, nesse jogo. Por enquanto, né? Porque eu não tinha um escondido muito. Vou dar mole, não. Vou catar tudo, mano. Tava tendo problemas com cerâmica. Até agora, pouco, né? Boa. Pega a cerâmica toda. Essa aqui também é cerâmica. Vou tomar cuidado pra esses porrinhos não me ouvir. Tem uma porta aqui, velho. Fechar ela. Olha aqui, tem batata e trigo, se não me engano, aquilo ali. Eu acho que é, né? Tem um tempero aqui também, peraí. Tem uma fogueirola aqui. Então, a gente já vai na fogueira. Do lado da fogueira tem baú, né? Aguarda tudo. Volta lá dentro. Sai catando tudo de novo aqui. Ok, boa. Peguei trigo. Vou dar uma vasculhada aqui. Mais cerâmica. Para! Eu ia fazer merda, tá? Porque tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando. Tá chovendo, é a impressão minha? Tá chovendo. Tá mais cerâmica. Cara, esse aqui é o local das cerâmicas, né? Eu gostei, velho. Mais cerâmica. Curti. Eu fiquei rico de cerâmica aqui, né? É um recurso valioso aqui nesse jogo. Não consegui quebrar o vaso, não. Beleza. A gente quebra a caixa aqui. Tá do lado lá. Mas não quebra o vaso. Tá tranquilo. Bastante sentido. Tem mais cerâmica aqui, ó. Eu acho que eu peguei tudo. O que eu tinha que pegar de cerâmica, né? Prova... Não. Mano, eu quero pegar essa folha. Eu quero essa folha. Eu quero a cerâmica, tá? Beleza. Pegamos tudo. Bora guardar de novo ali. A gente continua em direção ao relé. Que eu quero chegar naquele relé urgente. Tem que tomar cuidado que os bichos aqui estão ficando cada vez mais vorais, velho. Na moral. Estão ficando mais peligrosos isso aqui, velho. Toqueado. Toqueado lá por dentro. Consegui entrar. Será que consegui? Toqueado também. Ah, tem um buraco gigante. Por que você não dormiu? Por que você não descansou na fogueira? Adoro, você é burro. Tá amanhecendo. Graças. Graças a Deus. Me dá uma descansadinha na fogueira. Eu sei que vai renascer os bichos de novo. Mas eu preciso regenerar a minha vida. Ih, ali tem um... Cordão. Por favor. Ai, mano. Sério, isso? Cordão. Tá ficando louco? Atrás de mim. Tá ficando louco? Nossa, tem uma caixa ali. Eu quero muito. Mas tem um gordão, velho. O único caminho que eu consigo passar ali, viável, é pelo gordão. Não dá pra meter a play nem ferrando aqui. Não dá pra meter a play aqui nem ferrando. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Oh, ele é burro. Tá, beleza. Tamo de boa, tamo de boa. Meti a play, meti a play. Ok. Coloquei a área 49 segundos. Será que eu tenho que... Será que eu tenho que dormir e voltar correndo? Dormir não. Usar a fogueira e voltar correndo é quando amanhece. Porque, tipo, tinha só 49 segundos, né? Deixa eu usar a fogueira. A gente volta aqui agora correndo lá e tenta abrir o caixote. Deixa eu ver se eu consigo. Depois de usar a fogueira. Ah, isso mesmo! Nossa, então tem todo um esquema aqui pra conseguir desbloquear esses caixotes, velho. Então tem todo um esquema. Ah, saquei agora como é que funciona a questão do caixote ali. Bora seguir. Eu tô indo em direção relé? É, tô indo em direção relé. Vambora. Meu Deus. Tem muita coisa. Bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Sério? Como é que você me... Como é que você... Como é que esse cara... Como é que aquele doidão ali de dentro me viu, velho? Precisa de uma gasua pra abrir ali. Eu não tenho gasua. Não tem como entrar nessa casa. Tá, que boa. Um buraco aqui. Essas especiarias, né? Que eu curto bastante, inclusive. Olha, cebolas. Sempre bom. Tem que quebrar esse micro-ondas aqui pra dar prazo no circuito pra gente. Isso. Aqui pra dar uma cenâmicazinha. Boa. Tem um negócio do cachorro ali no chão, gente. Que é o pratinho que ele comia, mano. Chegou. Chegou naquele... Chegou naquele... Ah, tem uma estrada aqui embaixo, né? Pera. Não rola. Isso não é burro de rolar e cair ali, né? Vocês ouviram? Ah, é esse bicho velho feio ali. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Parece que o bicho é mais fácil do que o cara do ácido, né, velho? É bem mais fácil, inclusive. Foi isso que fez aquele barulho todo? Acho que foi, né? Ó, o relé tá ali em cima. Na frente vai ter alguma... Ponto de controle horror da muralha. Vale estreito. Não dá pra dirigir isso aqui? Ah, não. Ah, tá. Beleza. Caixinha. Eita, não tem espaço. Não se mata, velho. Requisito não cumprido. Chega ao nível de experiência 10. Tá, tem que chegar ao nível 10 pra desbloquear isso daqui. Quer dizer, eu consigo consertar isso aqui. Não é verdade, né? O barulho não é daquele bicho, velho. É de outro bicho que tá por aqui. Eu não vou consertar aquilo não. Eu não vou usar minhas borrachas pra consertar aquilo. Eu preciso upar meu pé de cabra, velho. Vou usar as borrachas que eu tô tentando juntar, mas nem a pau. A boleta mitológica tem ali em cima também. 57 segundos foi bloqueado isso daqui. Deve ter algum local aqui que tenha uma fogueira. Se tem um caixote daqui... Tem um peladão. Tem um peladão, tem um peladão, tem um peladão. Tá, pera, 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 pera. Calma. Calma, 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 calma. Relaxa. Cada um. Finigiana, finigiana, finigiana. Tem um peladão aqui dentro Cara, não tem Chatão, hein O peladão tá andando ali Ele me vê Não posso dar mole não Eu tô aonde, gente? Eu tô aqui, ó Precisa entrar Achei, achei Eu entro por aqui, passo aqui E aí eu chego no relé de conexão Faço as temporizado ali Tem um peladão aqui Não quero enfrentar esse peladão Acho que se eu for enfrentar o peladão Eu vou morrer, velho Eu queria muito bater nele Na verdade Eu vou falar a verdade pra vocês Eu queria muito enfrentar ele Só que eu tô com medo de morrer Então Eu tô aqui É pra cá mesmo, olha Eu preciso, eu preciso ir pra cá Peladão Vitamina Meu Deus Que isso? O que é isso? Eu vou comer a vida toda, gente Eu vou voltar a pegar meu loot Por aqui que eu morri Oxi Pera Por que que não deu? Por que que não deu pegar tudo, mano? Ah, por causa disso aqui, ó Tá A gente tem uma missão a cumprir E como passar do peladão Sem ser morto Passa a mínima ideia Vou parar a verdade pra você, viu? Eu tenho que passar aqui, velho Aqui, ó Eu tenho que chegar naquele relé Eu vou chegar lá, mano Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Sai, seu porra Gente, gente, gente Ele é implacável Ele é implacável Ele é implacável, mano Por favor, cara Não me mata, não Nossa, como é que eu vou fazer, velho? O cara não para, mano Sai, seu merda Toma Nossa, ele é muito inteligente Vem, vem, seu porra Calma aí Você quer brigar? Você quer... Ai, filho da puta Nossa, que merda, velho O cara também Olha pra onde que esse cara vai correndo, velho Impossível secapar dele Onde é que eu morri, velho? Onde é que eu morri? Onde é que eu morri? Lá na casa do cara É claro que eu ia morrer Lá na casa do caralho, né? Eu pensei que ele parava de seguir, velho Mas ele não para, não Ele continuou correndo atrás, bicho Filha da puta Nossa, que raiva, velho Nossa, mano Que raiva, velho Ah, mano Pelo menos se o peladão estiver ali Eu consigo passar lá, né? E chegar no relé Tá nada Ele já voltou pra lá, velho Seja lá pra onde que ele tá, mano Merda, velho Porra, eu morri duas vezes Em menos de dois segundos Deixa eu dar hit kill, velho Vou guardar minhas coisas Mano Tá, temos que ter um plano pra passar do peladão Isso é fato Isso é fato Tô tomando dano Porque eu já vou finalizar o vídeo Eu já vou dormir, tá? Dormir não Vou usar a fogueira Eu não tenho planos Não sei como que eu vou conseguir Passar aquele peladão, não, velho Não sei como que eu vou conseguir Passar aquele cara, não, tá? Vou falar a verdade pra você, velho Beleza Mano Tá, eu tenho que bolar um plano aqui, velho Eu tenho que saber Como é que eu posso passar dele Ele tá aqui Aqui, ó Sei lá Ele tá aqui, na verdade, né? Tem a montanha Será que se eu der a volta Eu consigo chegar lá? Eu não sei se eu consigo passar Na meio desse mato aqui Eu acho Eu acho Que se eu der a volta Eu passo sim A gente vai dar uma zonhada nisso Só que vai ser no próximo vídeo A gente vai dar Tá aqui de trás Eu tô onde? Eu tô aqui Daqui eu já consigo vir pra cá Emendar aqui E tentar dar a volta aqui Eu não sei se isso ali Isso aqui parece Que dá pra eu não passar, tá? Parece, né? Eu vou falar aqui pra você Não sei se Eu tava Tanto que eu tava aqui Eu não consegui pra lá, né? Vocês lembram disso? Acho que eu não consegui Pra lá de burrice Porque tem um caminho aqui Eu tô achando Aqui, ó Ou é só por ele mesmo, velho Porque ele tá aqui, né? Tá, enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo Que eu vou chegar Naquele relé ali Cuxa o que custar Mas eu vou chegar Tá? Até mais O meu falou então aí Tchau, tchau 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 Tchau